Música Nós estamos de volta e vamos continuar aí com a nossa viagem pela bela região do norte da Argentina. A partir de agora, vocês estarão acompanhando os nossos passeios pela região de Purmamarca, uma pequena cidade localizada no coração da Cordilheira dos Andes. Nós chegamos a Purmamarca através ali da Ruta 52. A cidade fica a 65 quilômetros de San Salvador de Rujui e apenas 25 quilômetros de Tilcada. Rodeada de belas montanhas, a cidade tem um estilo de vida conservador e muito tranquilo. Um de seus pontos fortes é o artesanato. Encontra-se ali praticamente de tudo da cultura inca. E a feira é permanente. Acontece todos os dias na Praça Central da cidade. Vamos conhecer um pouquinho de Purmamarca. Música 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 Por Purmamarca é também patrimônio da humanidade. Nós vamos seguir na região e conhecer agora o Cierro de Sete Colores, ou Montanha de Sete Cores. E também imagem de um dos mais pitorescos hotéis da região, Hotel Luz Colorados. Vamos assistir. Música 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 Amém. Amém. Toda essa região, como vocês puderam ver, meus amigos, é muito rica em belezas naturais. Esse é o lugar que normalmente nós contamos os quilômetros para chegar até ele. No próximo programa, continuaremos mostrar para vocês a nossa expedição Caminhos Andinos. Muito bem, hoje é dia 1º de janeiro. Estamos iniciando aí uma nova etapa em nossas vidas. Um novo ano está nascendo. E o meu desejo para vocês, amigos do Gira no Mundo, é de que 2015 seja um ano de muita paz, de alegrias e de grandes conquistas para todos. Muito bem, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Espero vocês na próxima quinta, às 8 da noite, aqui na ETV Campos Gerais. Se você quiser rever esse nosso programa, basta assistir a nossa reprise, que acontece sempre aos sábados, às 11 da noite, ou a qualquer momento, em nosso canal do YouTube. É só digitar Girando o Mundo, escolher o bloco e assistir. Uma boa noite a todos, um grande abraço, um excelente fim de semana e um feliz ano novo para todos. E até o próximo programa, se Deus quiser. Mundo, até o próximo programa. Programa Girando o Mundo Apoio Cultural Lojas MM A Gigante do Brasil Nissan Sansu Sempre os melhores negócios GFA Fogaça Acessoria Contábil Semetra Medicina do Trabalho Gastronomia de Ponta Grossa Prove as delícias feitas aqui E Boulier do Brasil E seus revendedores nos campos gerais